Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Dying Light E hoje vamos fazer aqui algumas missões, eu não sei se vão ser missões secundárias ou não Mas vamos falar aqui com uma galera, eu estou aqui com excelência, fala aí mano Fala pessoal, beleza? E bora lá É o seguinte galera, tem várias pessoas aqui nesse acampamento de pescadores que a gente pode falar A gente pode falar com o Tog e Fatim, podemos também falar com esse cara aqui no portão Que tem um nome bem curioso, ele chama Musa Bom, vamos lá falar com o Tog e Fatim, ver o que eles querem Porque às vezes é alguma missão muito curta, vamos fazer o da Musa também, beleza? Então bora lá, fala aí mano, com o cara aí Bora lá Entendi Os caras bobos mano Cara, eu acho que eu tenho aqui ó, fita de vedação, vou dar, já dei Vou dar o cabo de força então, pronto Pronto A entropia determina mudanças, mas de algum modo você permanece aqui Imutável Pô, esses caras são bem bobos mano, eu já entreguei Eu também Aqui está ele, ele se move como uma poltrona de três pernas E fala com ainda menos sagacidade Pera aí, deixa eu ir pra lá que senão os caras não calam a boca Eu já dei cinco cabos de força pra eles e também dei cinco negócios Tipo assim, aqui continua falando que não tem cabo de força mano pra eles Então mano, será que acabou nossos cabos de força? Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí, vamos ver cabo de força Mano, eu posso, eu acho que eu posso comprar cabo de força aqui, deixa eu ver Tenta aí Ah, eu não tenho mais não Caraca, eu jurava que eu tinha entregado para eles Eu também Ó, eu não tenho cabo de força, vamos lá pegar então mano Não dá pra comprar? Não Tem uma marcação aqui que dá pra pegar lá, vamos ver Vamos lá Qualquer coisa, se demorar muito, nós deixamos a musa para o outro dia Ah, mas aqui do lado velho É né Cento e... cem metros Sim, vamos lá Bora mano, tô aqui em cima já velho Em cima aonde velho? Aqui em cima, já subi um morro ali ó Tô perto da ponte aqui já De boa mano, vamos pegar esse cabo aí mano Vamos lá Vai fora zumbi Meio saco não Não quero brincar hoje não Hum Tem um cara pra salvar aqui, você quer? Não, eu tô longe de você hein Vou lá salvar o cara então Até você tá longe, tá perdido de mim Ah, você que falou que eu tava longe mano E um grandão aqui mano Ah, se quiser não precisa nem matar ele mano Não, eu vou matar ele sim Cara Ó, a marcação é aqui ó A marcação é aqui ó Então, deve ser por aqui Ó, corredor Pode pegar essas coisas aí que eu mato eles aqui mano É, eu tô procurando mano Ah, tá aqui ó Ah, são vários ó Sim Um, dois, três, quatro, cinco Peguei Pegou cinco? Peguei Pelo menos, é só entregar lá então agora Bora mano Pegar até mais aqueles caras chá... Ó, tem mais coisa aqui É, o cara fala... Era cinco, não, era vinte, era cinco É, mano Ó, tem mais coisa aqui Pra mim não tem nada velho Aqui ó Peguei mais um Peguei mais um Nossa, pegou vários aqui mano Agora já era Agora já era, vambora Bora Uhul Eu acho que vai dar tempo da gente falar com as musas mano Ah, tranquilo Com a musa ou com a musa? Ai caralho Sei lá se aquele cara é viado que ele é Pô, tem subido um tronco aqui lá Tô chegando lá, na musa Ué Subi até por aqui ó GG mano Boa mano, vamos lá falar com o Tolga e o Bobão Nossa, eles são muito boas esses irmãos velho Caraca velho Depois é nós que não tem cérebro né mano Pois é mano Aí Dez fitas, dez cabos Muito bem macaco Você está superando suas próprias capacidades Como dizem, pra melhorar o seu jogo Você tem que jogar com alguém melhor do que você É óbvio que o contato com o Fatim e com ele Melhorou significativamente sua inteligência Então, de nada Só mais uma tarefa e a gente termina O que você quer? Tem uma base militar do outro lado da ponte destruída Você vai descer numa tirolesa até lá Com a inteligência que estamos emprestando a você Você vai achar um sonar móvel militar Traga ele pra nós Traga-o pra nós O senhor Dal vai querer ver você também Então por favor, usa desodorante e tenta não babar muito, tá? Tá legal, pode ir Ver você é de doer os olhos Por acaso tem lima em você de novo? Anda logo O tempo passa, mas ele não se mexe A teoria geral da relatividade determina que tudo está em movimento Mas de algum modo você não está Ô, esses caras são meio grosso, né, mano? Ó, a gente já tinha o sonar Tanto que a gente já fez a missão daquele Dal, não sei o que lá Do submarino lá, mano Então, temos que entregar o sonar pra esses caras aqui É, mas aí depois seria a missão do Dal, não sei o que lá, velho Sério? Mas vamos lá Vamos lá Você não lembra que a gente levou um sonar lá pro rapaz lá Ele fez um submarino? É Então Estranho, mano Bom, é na ponte É na ponte quebrada que temos que ir Ah, então tem que ir ali, né Na base ali É, temos que ir nadando até outra ponte ali, mano Mano, esse cachorro é no jogo ou é na sua casa? Aqui não é E nem no jogo, eu acho Pois não tem cachorro que late no jogo? Só se colocaram agora, mano Eu estou ouvindo cachorro zumbi, então Só pode ser O que é você, mano? Aí, ó Não tá ouvindo, não, mano? Não 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 é aí, não? Não, alô Estranho, mano Onde você foi, mano? Ué, tô nadando aqui, ó Ah, tá nadando? É É melhor a gente ir aqui por baixo, velho Caralho, né? Nessa ponte, a gente vai ter que subir lá em cima Depois descer por aquele cabo Sim, vamos por aqui, então Mó treta, mano Ô, o cara chama a gente de macaco, velho Macaco Tem inteligência É, os caras mó grossos, os dois Einstein, sei lá, mano Eles é que são super inteligentes, mano Pois é São tão inteligentes que mandam a gente vir aqui É, na verdade São mais inteligentes que a gente, né, mano? É, ué Pô O Renoide ter vindo, mano É, velho Mano, poderia ter barcos aqui nesse jogo, né? Pois é Eu adoro nadar, mano Meu Deus do céu Vamos lá Bom que a gente aproveita e pega kit médico, né? Também que a gente tem bastante, mas Aproveita e já pega, né? Só faltou ele falar assim O sonar só funciona de noite Pega ele de noite No colo do pesadelo, por favor Caralho, mano Que coração falando isso Ah, 10 horas da manhã, de boa Nossa, eu tô Tancando uma cima pra fora aqui De tanto nadar, velho Chegando aqui já, mano A gente vai subir com o gancho lá pra cima? Sim Mas não vai ser tão fácil assim Tá chegando aqui? Tô Vamos lá, mano Esperar aqui Olha você nadando, ó Parece uma sereia, mano Meu cara, nada que nem um bosta Também, viu, velho Boa Nossa, os dois escadinhas Não tem gancho, não, mano Vamos lá Subindo esse escano amarelo aqui, ó Ah, olha você escalando pau, mano Ah, eu sou escalador de paus, mano Nossa, mano Tô tendo uma visão horrível Vamos lá, agora pula pra cá, ó Com muito cuidado É bom recuperar toda a sua vida, viu Caso você caia Pronto, você pulou? Pra cá, ó Vira 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 Nossa Puta Quase que eu passo, velho Eu vi, velho Agora joga o gancho, ó Aqui em cima você vai jogar o gancho, ó Em cima dessa parada aqui Dessa escada aqui, ó Você vai cair na parede Vai ficar na parede Vai subir nessa parada aqui Joga em cima da... Da escada Isso Boa, mano Agora? Mesma coisa aqui Boa Boa Aê Direita, aê Só mais uma Só mais uma agora Caraca, mano Parece que é fácil Mas é bem zoado pra isso aqui, velho É, é complicado, mano Na verdade tem mais uma ainda Agora eu acho que é a última Beleza Esse tog fatinha arrombado, mano É, mano Ih, 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 ih Buguei Não morre, não morre Não morre Recupera a sua vida O cara demorou mó tempão pra subir, velho Às vezes buga mesmo Joga na parede, velho Aê, buguei de novo, mano Aê, subiu, subiu Vai subir Boa Agora, mano A parte difícil, ó A gente tem que pular naquele lixo lá Você quer pular? Mano, eu vou pular antes Porque se você cair Eu te renasço lá Beleza, mano Vai lá então Que eu sou muito bom nisso, velho Tá ligado, né? Aê Pode cair qualquer jeito Que eu te renasço E cair errado Puta que me pariu Como assim, velho? Serrou parada, mano Caraca Você imagina depois na vida real Você olhando Eu rachava o bico de rima Bom, beleza Só procurar aqui, velho Galera, aqui é um lugar Que tem muitos Mas muitos Kit médicos Gás Vai explodir Eu vi, velho Vai, vai explodir Ai, caraca Explodiu o inimigo O bagulho, mano Sério? Tá meio foda aqui, hein, velho Tá mesmo Tá, vamos lá Procurar esse O sonar, né? Vou tentar pegar as gás Ai, caraca Explodiu em mim, mano Ó Kit médico Kit médico Aqui tem muita coisa Não tô vendo Sonar nenhum aqui Por enquanto, cara Também, na verdade Não tô nem procurando Mano, tô procurando Kit médico, velho Achei Oga, aqui é Crane Eu consegui o seu sonar Sonar? Ah, não Não precisamos disso agora Quem te disse que precisávamos disso? Quem te deu a ideia? Sai do rádio, Fatim Avisem-me quando precisarem do sonar Desligo Mas que caras idiotas, mano É, esses caras são bipolar, mano São, mano Dupla personalidade, velho Pode é que agora ficamos longe de tudo aqui Pois é, mano Ah, mas até pra voltar lá é rapidão, velho Vamos pegar kit médico, então Os itens aqui, ó Tem gás aqui Dá pra voltar e falar com a musa lá Ô, musa Calma, vamos pegar kit médico aqui Pegaram Gás Ó Computador aqui com o erro de Windows, cara É, sim Todos, na verdade, né, mano Sim Bom, peguei tudo, eu achei Kit médico Clicelzinho, toma Gás, gás Kit médico O que falta aqui é álcool, né, mano Que não tem Sim Tem muita gás, mas não tem nada de álcool Ó, tô com 39 kit médico já, cara Caraca, tô com 85 Vou procurar mais coisa por aqui Várias mochilas Já que nós estamos aqui, vamos aproveitar, né, mano É, mano 11 e 20 ainda, de boa, mano Então, cara Eu tô achando Que a galera pediu nos comentários aí Pra gente poder pegar mais itens Mais kit médico Meu Deus, olha a cara dessa mulher, velho Cadê? Ih, ó Toda queimada, cara Nossa, pode cair Que nojo, mano Tá sujinho, mano Que cuzão Eu fiquei olhando achando que ia danada, velho Tá me devendo no kit médico, seu bosta Olha, tem um item aqui, velho Olha Álcool Álcool Eita Montadora Ah, aquele cara lá do Do submarino Marino É Uma montadora de veículos Aí, vamos pular, ué Vamos Deixa eu ver Apareceu uma missão aqui Ah, não apareceu nenhuma missão aqui Como eu vou saber onde é a montadora de veículos, velho Isso Não surgiu nada aqui no mapa Ah, eu tô achando que a gente já fez isso daí Que é a missão do submarino, cara Mas você lembra de ter De ter ido na Na construtora de veículos Não, é aquela Aquela montanha lá Ah, é lá A caverninha que ele faz o submarino lá em Afunda, tá ligado Sim Ah, então Nós já fizemos essa missão, galera Vamos esperar Às vezes eles falam Ó, vem aqui Mas tudo de, mano Às vezes eles estão fazendo outro carro, velho Outra coisa Pode ser também Cara, aqui tem item demais, cara Gás é o que mais tem, velho Sim Tem muita gás, velho Caraca, velho Peguei geral já aqui Falta só pegar as malinhas ali da frente Então, pega a do zumbi também Que tem bastante álcool Esses pacotinhos no chão, velho Ah, tô pegando Tem mais coisa aqui, ó Tem uma arma aqui Cacetete A galera sempre pede pra gente arrombar os carros de polícia Ah, tem uns aqui, velho Ah, tem uns aqui, velho Vamos aí Engenheiro E uma espada de 910 dano Tem uma espada de 800 Nossa, 828 só E munição É, não vou nem pegar essa porcaria É Bom, deixa eu dar uma última limpa aqui Se o cara não mandar a coordenada, galera É porque a gente já Já pegou pra ele o bagulho, mano Exatamente Foi a missão que afundou o submarino Pra quem não se lembra Aqui não tem mais nada É, aqui tem um lanchinho aqui Um cérebrinho aqui Entrega de cérebro Express, mano Carro de polícia aqui Deixa eu abrir ele Caneca Outros laboratórios clandestinos aqui Está foda, hein De abrir eles aqui, hein, mano Sim Vou ver no ônibus também Caraca, velho Não acho Ah, achei Deu, mano, abri Uma espada 1223 Munição, não Consegui um incremento Berserker Bom Que é isso, né Que é isso, né Opa, tem mais um carro de polícia Deixa eu arrombar aqui pra ver Vai que eu vou arrombar isso da frente, então Cadê, mano? Caraca, velho Onde que é, mano? Puta, tá foda, cara Caramba Abrei duas gases Já 2 e 3, já Gaso Ui, eu tô achando mais ou menos Já, velho Caraca O que eu não achei é nada ainda, mano Eu quase consegui E quebrou Puta, tá foda demais, cara Tá mesmo? Aí, abri Boa, mano Caraca, mano Foram umas 4, 5 gases Aí, gase Gaso Quase Tinha coisa boa aí? Não Tinha uma arma 900 Boa, arma? Ah, arma Branca Sim Arma de fogo 900 É bom Caraca, eu achei aqui Mas, velho Não tá virando Por nada Tá embaçado esse, hein Pensando em desistir Desiste, então, mano É, tem que tá mais Nossa Estourou o que aí, mano? É pra chamar zumbi Tá muito chato Tem eles Lá na frente tem vários Caraca, vambora, então, vai Não deu? Não Bom, galera Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Ó, tem um corredor aqui Ó, vem cá, minha filha Boa Matar ele, mano Ó, que versão garantida, velho É Se você curtiu, um like Um favorito, galera Pra ajudar na divulgação E também aí É, no canal É, fala um tchau aí Ative Valeu, galera Então é isso aí, galera Like favorito Valeu e Fui